Agora vai tomar gol mesmo, tá sentindo só Tá errado lá gente Toma um gol, tem que chamar aí, tem outra camiseta que já tá correndo, sem ser a dedo? Diga que dia que chama ele agora, ah mas ia até parar agora Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Tá marcando tempo aí? Ah tá, quanto tempo é cada? Trinta Já pega o meio aqui ó, ó, já deu O PS, tá dando espaço Tá botando os goleiros Tá batendo no meio de campo Goleiro de racha pra Alemanha O que que eu quero pegar? Que que me pegue o Pai? Ela pega o Barana Ô, Barana é bom não? Não, não é cara, subo 15 Subo 15 Não tô, agora o 15 ano passado era bom E o Asa Delta? O Asa Delta é bom É, era o Volta Redonda, mas só que agora eles fizeram dois times Fizeram o Asa Delta e o Volta dos dois é bom Tô ligado Não, gente, é O Asa Delta é daqui Só joga Aqui está o Marcos Vinicius Esse Marcos Vinicius Tá boa, Guilherme Quem é o time I4 aqui? Quem é o time I4 aqui? Tá, claro que eu não vi Opa, é ele É que ele está estreando Tem um monte de time pra jogar Joga Quem é o time I4 aqui? Ei Ah, mano, aí Chuta Aparecendo eu Aparecendo eu Vem com o Marcos Vinicius Vem com o Marcos Vinicius Vamos lá Tem que ser nosso Vem, Marcele Vem, Marcele Vem, Marcele Vem, Marcele Eu e eles Vem, Marcele Vem, Marcele Ó, gente, arrisca um pouco, arado Vai, vai, vai Vem, vem Não, não, vai Vem, vem Aplausos Nossa O filme tem 2 versões Aplausos 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 Sobrou no meio Chuta Arthur Chuta Arthur Robin tá fazendo no meio pro Marcelinho Marcelinho do baixo Marcio Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai embora, vai embora, vai Vem, Marcelo Falta, falta, falta Esse gol de cabeça aqui, não sei como é tomou esse gol aqui, ó O gol ele achou que ia fora, né Comerrava, hein? Na hora que ele foi ver, a bola entrou O campeonato não tá ligado, assim, ó Vai, vai, vai Levanta Carregou Ó o rabo, ó o rabo Ó o rabo Ó o rabo Vai, galera Boa, moleque Eles que errou, né Cadê? Vai lá da tua Parceiro Cadê? Quem que é bem? Atrás, Jornal Vai no gol Vai no gol Chuta, Arthur Tá virando a bola Vai no vinicinho Vai lá Eu vou no Léo, você vai no vinicinho Eu e você atrás e o gente solta o Guilherme pra frente Vamos, Léo Boa Boa, Zagê Pode ficar, Chubinho Arthur Cabelo Já tem Vai tudo de bom Vai tudo de bom, o cara dois tempos e o cara não veste Calma aí, calma aí 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 O que é o técnico do Camanois? Belay? O Belay que tá de técnico? O cara chega a ficar aí! Não pode com a mão não! Apenas o que? 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 O Gralax, você tem que relar essas coisas aí? Eu tenho. O que é isso aí pra mim? Eu esperei. Pode ser. Que bom esse aí. Deixa aí, cara! Apenas o que é isso? Tapa! Puxa! Apenas o cara assim, vamos sentir melhor? Que bom esse aí? Não, aquilo tá bom, pô. Tomou uns gols aqui no Bonita do Marcos. Vai, 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 Leu! Vai, vai, Leu! Vai, vai, Leu! Vai, Leu! Vai, Leu! Tira! Traz! Vai, Leu! Vai, Leu! Vai me dando! Vai me dando! Vem, Leu! Vem, Leu! Vem, Leu! Vem! 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 Ja! Hoje não deu certo, mano. Tem mais água aí, mano? É. É? É vermelho. Não, 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 não é negadora lá fora. Acabou, não, não. Porro, porro. Falta, solta. Tomamos aí, ó. Os melhores deles pegam tudo. O nosso, boca da boca. O nosso tinha três na bola. Aqui, largou um cara chato aí. Tá errando, tá vendo? Peraí, peraí. O que é que você pônei aqui? Não sei não, irmão. Goleiro. Goleiro? É. Nossa. Não dá certo uma jogada, irmão. Vai chupir. Vai chupir. Valeu, valeu. Não dá certo uma jogada, irmão. Para. É. 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 Fim três, Matsuda. Fim três que você põe um pra fora daí, rapidinho. É, só pintar. Logo eles põe um pra fora. Se perder, machucava a gente. Cabeça, com a cabeça. Que é a progressão, a gente está tomando demais. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Vé, vé, tem pressa. Toma, chupa. Dois a um, dois a dois. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Pode faltar, não. Fica aqui, Jô. Força, mano. Xubi, valeu, Xubi. Olha lá, Gabriel. Vou lá buscar, tá lá. O Gabriel foi buscar outro ali. Vem, 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 Romário. Vamo. Vamo, arraba. Vem dois, vem dois. Calma aí, já. Vem dois, vem dois. Calma aí, já. Vem dois. Vem dois, caralho. Vem dois, aí, ó. Romário, acompanha, Romário. Vem dois, vai lá, que eu estou ando, ô. Vem dois. Vai lá, Romário. Vai lá, quem é que é, Romário? Vai, vai. Vira pra esquerda. Vem, vem já. Valeu, Zaque. Também não dá nada certo não aí, né? Não dá nada certo. Não dá nada certo. Olha, passa o salão. . 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 Pega a bola, velho! Bate no gol! Bata aí, você bate bem! Vem já! Só para, só para! Não dá a esquerda pra ele não, que ele corta pra lá! Parou! Bota lá, Lucas! Vai, cabeça! Ô, Lucas! Só jogando lá na direita, tem que voltar, hein! Desculpa não, Romário! Acabou, o dor do Coco marca mal, velho! O Coco tá desanimado, o Coco não tá pra jogar, não! Pô, primeiro gol, ele... Três na bola e tomou o gol, cara! Segundo gol, o goleiro achou que ia fora, a bola entrou de cabeça! É! Aí o outro, aqui, o cara achou 100 anos, eu fui no meio da mão dele! Pô, não vai fazer um gol, velho! Quanto é que foi culpa dele? É! Eles só fizeram uma jogada, uma que eles vêm no mano a mano comigo, foi cruzou, e outro gol! Eu não tenho a mão, eu não tomo nem um gol ainda! Não, não fala não, acho que quatro gols foi o do goleiro! Aquele gol de cabeça, por exemplo, se ele ficasse plantado em um gol... Vai pro jogo! Você tá na área, Matheus! Ele tá errando muita bola lá! Não conhece! A janela! Não tem a água de novo, é? Vai! 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 Acredita em mim, não manda a bola! Vai! Vem! Aqui! Ta na bandeira lá! Tá correndo da bola, vem e não está! É! Vai! Vai! Vai ganhar uma e não ganha outra Essas bolas aí, tá difícil Quem é o Cristino? Da onde que é o Cristino 6? Bota a bola Vamos pra frente, tá voltando muito Vai pra cima, Luka Ei, a gente vai chutar, dá uma roladinha pra direita Pô, time 9 me deu um chão no gol, né? Só eu tô ficando Domina primeiro Vai, vai, vai Sozinho Sozinho no meio de quatro Esse jovem tá correndo de agora Ele tá cansado Ô Lucas, carma Carma, Lucas Domina a bola primeiro As costas E aí, Nelto Legal Tá bom Cegado Cegado Gostei desse Você é do Camarões? É, eu tô com o moleque Quem que veio, Tamabi? Um ninho sem um ninho só Ó o Léo, ó o Léo Bate Tá no gol Valeu, Jão, valeu, Jão Valeu, Jão Foi força, foi força Volta a conta aí É diminuindo, vai acabar o jogo Marcelinho, é hora de velocidade Sozinho É, eu tô com o Rafael Fala, Chupim Fala, Chupim, Marcel Fala 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 Correu, ok? Ainda tem água aí, ó. Sai, tá água aí, ó. Sai, tá água aí, ó. Tem água aí, né? Tem água aí, não tem água aí. Tá bom, Árbio. Tá bom, Árbio. Tá bom, Árbio. Joga pra mim lá, ó. Joga pra nós lá, daí também. Joga na frente. Fala, o que é isso aí, cara? Fala, o que é isso aí? É o seu mar... Fala, o que é isso aí? Vai, Lugão! O Matheusinho, quem tem, ó? Joga no gol, né? Então, o que ele tá fazendo aí? Falei pra ele um monte de ver. Aí, ó. Tem que chutar. O que eu falei? Não tô aqui pro lado e bate. Ei, vamos que dá, velho! Falei para ele pra ele. Falei para ele. Como que dá? Falei para ele. Falei pra lá, velho. Vem, deixaram alguém, ó. Uma suída, tem uma suída cansada. É mesmo aquele que está fazendo jogada. Falei para tirar, mano. Não deixe bater, mano. Falei para tirar, não. Falei para tirar, não. É porque ele tá cansado. Ei, alguém cansou aí. Vamo, vamo, vamo. Vamos! Vamos, vamos! Vamos, segue! Vai em cima dele, Massu! Vira lá, vira lá! Ei! Boa rival! Vou tocar a bola, cabeça! Vou tocar a bola, cabeça! Toca a bola! Já sobrou embaixo aqui, ó! Pra frente, gente! Pra frente! Ei, vamo! Ô, vamo! Tá acabando, véi! Não tem bola aí, ó! Não tem bola aí, ó! Vai, vai, vai! Ô, Marcelo, tá com dois aqui, ó! Dormiu! A bola, cabeça! A cabeça! Boa! Tá acabando! Tá acabando! Tá acabando! Tá acabando! Tá acabando! Tá acabando! Vai, bate! Tá acabando! Tá acabando! Tá acabando! Tá acabando! É um gol, hein! É um gol, hein! dá um gol, qual sempre! Ganhendo! Dando gol, shooter! Tá acabando! Tá acabando! Tá acabando! Não sei como, Pedro! Tá acabando! É! Arrado, não! Aquele magrelhão não parece um barulhinho? Goste pra bater lá direto no escanteio? Olha quem chega Marcelo! Quem chega pra bater? Sentiu, né? Agora que você vai pegar aqui Agora que você vai pegar aqui Oh, Cabelo! Mostra o senhor Não sei se era um capitão mais pronto O cara tá xingando tudo esse daí Tá xingando nós, né? Tá xingando nós Ô, Cabelo! Tá louco, Cabelo! Não aceita uma! Não aceita uma, hein Cabelo! Tá xingando! Tá xingando! Pra cima! Pra cima! Cruza! Vem pra bater, vem! Bate, bate! 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 Bate!